Oi gente, tudo bem? Voltando com mais uma parte, eita história grande, confesso que eu não sei quando vai terminar, não faço ideia. Muita coisa pra acontecer, muita raiva do Raul, vai ser poucas e boas, viu? Mas enfim, gostando desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, esquece um pouco do Raul e pensa aqui na dona. Então deixa o seu like, um beijo e vamos para a história. E até que demorou pra ele abrir a boca em uma gravidade assim tão grande, até que enrolou, sabendo como que é o Carlito. Gostando da comida? Não está mal. Fico feliz de fazer, caridade. Ai, me dá vontade de te dar uns tapas, sabia? Ah, bate! Vai bater na noiva? Imagina quantos estratagemas deve ter usado pra chegar até esse casamento. Conseguiu o lugar da sua prima luna. Antes a dela do que a sua. Soube que você está de amores como cozinheiro. Você merece. E passar o resto dos seus dias com a barriga no tanque lavando cerolas. Você foi goste demais! Não faça isso que é acabar com a festa. Olivia, se o restaurante não der certo, vocês dois podem trabalhar lá em casa. Eu confesso que amo esse conceito dela barraqueira. É o tipo de pessoa que não aceita desaforo, não leva desaforo pra casa. Delegado, não sei como agradecer. Foi uma mão na roda. Eu fico muito feliz em ajudar. Venham jantar aí no restaurante. É por minha conta. Muito obrigado. Obrigado. Ai, eu tô exausta. Vou pra casa descansar. O restaurante vai funcionar amanhã, não vai? Sim, nós não devíamos nem ter fechado. Você vai ficar, vai ajudar a lavar tudo. Eu sou a dona. Todos nós trabalhamos dobrado pra você ganhar o dinheiro da festa pra pagar as dívidas do restaurante. Você tem a obrigação de dar o exemplo. Minhas unhas, Vitório. Adeus, vô. Vitório, eu nunca lavei prato na minha vida, Vitório. Eu sou uma dama. Eu sou um espalhado. Minha família tem brasa. Eu tenho poder. Olha aqui. Láfios. Ele acaba parecendo mais chefe do que ela, né? Mais dono do que ela. E é ele ali sempre colocando rédeas, tomando a frente. Porque se deixar na mão dela vira uma bagunça. Pronto. Tudo enxugado. Quase eu morri de tanto lavar prato. Você não fez nada? Falou mais do que lavou. Eu tô todo quebrado, viu? Tô precisando de um café fresquinho, hein? Faz um café pra nós. Eu sou topatona, não sou a tua escrava. Não, não, não. Eles têm razão ali. Trabalharam a noite toda. Faz o café da mulher. Não vou fazer café coisa nenhuma. Vamos lá pra casa, minha mãe. Ela não é preguiçosa. Não vou. Ai, mamãe, por favor, eu estou caindo em pé. Não vou. Eu vou por vocês. Como é bom ter um álibi, né? Uma pessoa ali que você acaba colocando a culpa, dizendo que é pra ela, mas é pra você. Mas que batalhão é esse? Trabalhamos a noite inteira lá. Nós precisamos do bom café da manhã. Até a separada veio? Foi seu filho que insistiu. Ou será por causa de uma xícara de café que eu vou à falência? Mas pensando bem, a senhora nem é a pior nesta vila. Pior do que a separada. O que ganham vigiando a vida dos outros? O senhor mesmo botou sua filha pra fora de casa, seu Elívio. Fiz o que fiz porque ela mentiu. Depois passaram a falar da dona Olivia. Eu me apeguei ao vitório. Vem cá, minha vespa ventana, minha vespa. E agora resolveram crucificar a dona generosa? Eu não sei dizer o que descobriram dela, mas sei que foi um segredo. E qualquer coisa que fosse, todos ali iriam julgar, né? Já que não tem mais nada que eles façam do que isso. Vamos, Vitório. Nós temos muito o que conversar. A senhora sempre tem muito o que conversar com o meu filho Vitório, né? Mamãe, farei café em casa. Você não é do tipo que sabe fazer café. É claro que não. O Vitório é o cozinheiro. Vitório foi emocionante. Até que a Dalila não é uma pessoa. Teve um romance com o seu pai, esqueceu? Não precisa falar mal da minha irmã. Veja só, onde é que o senhor estava. Fui noivar. Ô, Jorge, vamos na minha casa. Eu vi você conversando com o Raul no casamento. Quero saber os detalhes. Os detalhes? Tintim por tintim. Ô, me conte. O que é que o Raul queria saber de você? Fala que também quero saber. Vai, vai, vai. Desembucha, Jorge. Ele quer saber se a senhora já pagou as dívidas do restaurante. As dívidas? Sim, as dívidas. E o que você disse? O que eu não sabia. Eu devia ter dito que eu paguei tudo. Exatamente, Jorge. Se está do nosso lado, tem que dizer que está tudo bem. Vai ser uma decepção muito grande para o Vitório saber que uma pessoa que ele considerava um amigo, uma pessoa a qual ele ajudou, trouxe para cá, está ali fazendo a maior trairagem pelas costas, por conta de ser mau caráter mesmo. O método do restaurante, aquele pasparo, ele me disse que a Oliva está endividada até o último fio de cabelo. Excelente. E além disso, eu tenho um trunfo. Trunfo? O Jorge me disse e o Carlito, meu filho, confirmou. A Oliva guarda todo o dinheiro dentro de casa. E eu vou descobrir onde. Não pode pegar o dinheiro da sua própria mulher. Claro, não é roubo. É apenas um empréstimo. E além do mais, o dinheiro estará muito bem guardado na minha conta bancária. Tem homens que são raça ruim, né? Misericórdia. E só de saber que tem pessoas que casam sem saber a peça, o lixão que está se envolvendo. Vitorio, me erga. Eu não consigo pegar a caixa com dinheiro. Vocês estão um pouco pesadas, né? Estão me chamando de gorda, é? Ai! Oliva, eu não devia guardar o dinheiro todo em casa. Mamãe! Você não conta pra ninguém o que você viu, hein? Vitorio, cuidado com o ponto do macarrão, hein? Eu te vi bocejando. Eu fiquei lavando o prato a noite toda. Deve ter deixado você lavar tudo sozinha, é. Eu lavaria sozinha com prazer. Não lavaria. Lavaria com a língua, hein? Sérgio, por quê? Porque eu te dei alguma esperança que tem o direito de me tratar desse jeito? Você vive correndo atrás de mim. Não me enxerga, não. Não me enxerga, não. Sabe o quê? Eu só te enxergo. Amor! Só vim dizer que seu ex-marido tá lá sentado na mesa. Mas se ele pensa que ele vai comer de graça, ele está muito enganado. Não dá pra negar que ele é um completo esfomeado. Só vive atrás de comida, importunando. O que vem fazer aqui, Raul? Se pensa que vai comer de graça, está muito enganado. Eu não vou cozinhar pra você. Se eu quisesse, eu poderia exigir essa refeição de graça. Porque ainda somos casados. O que vem fazer aqui? Vem? Me atormentar? Me jantar com o meu filho. Querido, que eu tava com saudades. E vou pagar a conta, Olivia. Você não vai poder recusar a me servir se eu vou pagar. Cozinheiro, o que temos de bom hoje, hein? Deixa eu ter que cozinhar pra você. Sim, eu sou o cliente. Desculpa, desculpa. O que será que ele está planejando? Por favor, pode servir. Onde está o dinheiro que sua mãe guarda? Você sabe onde está, não sabe? Numa caixa. Já disse para o senhor. Eu sei, mas eu quero saber onde está exatamente. Que cor é ela? Mesmo que dê raiva do Carlito, em alguns momentos, não dá pra esquecer o fato de que ele é uma criança. Uma criança ali, fanática. Ama o pai. Quer ver a família juntos. Ando muito insatisfeito com o seu serviço, senhorita Terezinha. Insatisfeito por quê? Eu sou uma flor com os clientes. Conta-se que você não trouxe notícia alguma da Olivia. Eu não vi nada que o senhor não saiba. Eu quero que você descubra como eu faço pra entrar na casa da Olivia. Só se terminar de pagar o meu vestido de seda. Ele está pronto na modista, mas eu não pude retirá-lo. Para que você me trouxer a informação, terá o vestido. Como vai, dona Olivia? Ah, estava bem melhor até você aparecer, né? Vamos, vamos, que tem uma pernilonga zumbindo no meu ouvido. Até logo. Gira a mão, vamos usar a mamãe. Olha, deveria dar um jeito nesse pestinha. Tome! Ai, ai, ai. Agora eu te pego, mulher. Agora eu te pego. Eu tenho corretivo em você. O trinco da janela está velho. O seu Raul gostará de saber disso. O que me espanta é que essa vizinhança vê tudo. Tudo que não é pra ver, eles vêm. Ai, umas coisas assim, que é importante. Ninguém vê, ninguém viu. Não me olhe, cozinheiro. É coisa séria. Assaltaram a casa do seu Rafael. Aconteceu alguma coisa com ele? Eu preciso ir até lá. Não, não, ele está no hospital, mas pelo que eu soube, a Cristina foi empurrada da escada. Vamos, vai em casa, sabe de tudo. Quase, irá ser, eu pareço uma monstra. Você é uma monstra. Que eu adoro. Ai, vamos lá, vamos. O bucho é você, não fala a mão de mim. Eu até temo, só de pensar. A senhora estava lá? Não, mas me contaram. Como pode dizer que foi tão horrível assim? O que é essa separada que está fazendo na minha casa? Ô, Vitório, você me trouxe aqui pra ser maltratada? Não, eu te trouxe aqui porque você é minha noiva. Eu amo esses momentos fofos que eles têm e superam tudo. A novela inteira. Ah, agora ela é sua noiva, Vitório? É. Uma noiva como, se ela é casada? Ela vai se separar, Dona Ofélia, e vai poder casar no Uruguai. Casamento é uma vez só. É, pra mim também, viu, Dona Ofélia? Casamento é pra vida toda. Claro, é um perrapado. Ah, mamãe, como é que nós vamos até o hospital em São Paulo? Vamos tomar um carro de aluguel. Mãezinha, vai ficar muito caro. O Rafael é nosso amigo, tem obrigação de ir. Eu ouvi dizer que vai a algum lugar. Vou ao hospital onde está a Cristina. Me ajude a chamar um carro de aluguel, hein? É caro, Olivia. Sou uma dama. Sou obrigada por fazer uma visita de cortesia. Ah, de charrete. Essas contas aí não estão batendo. Já faz um tempo, um bom tempo, né, que esse restaurante está ali aberto. Com certeza vem tendo um bom lucro. Cadê o dinheiro dos funcionários? Ela também é uma funcionária. Ela tem que receber. Tem que usar o dinheiro da forma que ela quer. Vou chegar sem traseiro lá. Sem traseiro, mas com dinheiro. Eu te boto na charrete. Pronto, e depois eu vou cuidar do restaurante. Pegou a floricultura toda? Quanto gastou? Nem um centavo. Papai não cobrou. Não é cozinheiro que nem você, que não tem onde cair morto. E tu não fala assim com o Vitório. De que eu casar com a sua mãe, te põe no trilho, garoto. Você não vai casar com a minha mãe. De fato, a janela está velha. Eu vou poder abrir com uma chave de fenda. Ah, quando eu pegar esse dinheiro, a Olivia não terá como pagar as dívidas do restaurante. Seu Raul? Como vão? Veio procurar a Dona Olivia? Ela foi ao hospital. Se quiser, podemos avisar que esteve por aqui. Não, não será necessário. Eu volto um outro dia. Até mais ver. O advogado do Raul, ele está lhe colocando uma pilha também para que ele pegue todo o dinheiro para, assim, a Olivia não conseguir pagar as dívidas, ficar prestes a perder o restaurante. E o Raul entra em ação dizendo que ele vai pagar, dizendo que ele quer o bem da família, dizendo que ele quer cuidar do patrimônio dos filhos, aquele lero todo de família. Oi! Se incomodam se eu tomar café da manhã aqui? Lá em casa não tinha leite. Não há rosquinhas para vocês. As rosquinhas são contadas, uma para cada. Eu dou a minha para a Donila, por conta da criança. Eu fico grata, Roberto Val. Eu dou a minha. Para a Olivia. Dona Olivia, seu Raul esteve ontem aqui. Ele estava batendo na sua janela. Que estranho. Ele sabia que eu tinha ido ao hospital ver a Cristina. Estranho mesmo. Jorge, você sabe exatamente quando vencem as dívidas da Olivia? Seu Raul, sei que ela não pagou nem as panelas. Pois descubra quando ela terá que pagar as panelas. E o que pretende fazer? Darei um jeito da Olivia não pagar a dívida. Se ela não pagar, ela será considerada irresponsável perante o juiz. E eu acabarei assumindo a administração do restaurante. Quando isso acontecer, seu Raul, lembre-se de mim. Você será o primeiro a ser promovido. Sabendo do caráter do Raul, a gente sabe, né, que é pura mentira. Que cargo nenhum não vai vir. Então vai ser muito bonito, muito gostoso ver o tombo do Jorge. Ai! Não me entra na cabeça. Por que o Raul foi me procurar em casa se ele sabia que eu não estava? Alguma coisa ele foi fazer lá. O juiz já marcou audiência, não é? Já. Em breve, o Raul não poderá mais botar as mãos no restaurante. Você estará livre dele. Será que eu vou ter paciência com você? Eu? É que vou ter que ter paciência com você. Eu sou uma dama. Tem que cuidar. Dá um pouco adorno. Temos quase o suficiente para pagar os credores. Melhor começar a pagar as dívidas antes do vencimento. Ai! Me sinto tão bem com esse dinheiro assim. Será que vai sobrar um dinheiro para eu comprar um vestido novo, hein? Ai! Olívia, se não pagar as dívidas, perde o restaurante. E eu perco meu emprego. Só penso em você. Eu penso em você também. Patroa. Dona patroa. Geralmente, é a mulher que está ali sempre controlando o homem, administrando o dinheiro. Só que nesse caso, se o Vitório não entra na frente, fica um balaio doido. Ninguém come, ninguém recebe nada. O alô não apareceu? Olívia, não fica nervosa, não. Hoje aconteceu uma coisa estranha lá na pensão. Ah, não. O Nina, sirva as mesas, por favor. Sim, já estou acostumada. E você, agumercinho do vejo, assim não se atrapalha, hein? Eu sou o melhor garçom do restaurante. Para não merecer elogio, eu farei. Também quero agumar nas mesas. Se atrapalhar algum cliente, eu faço o que o Vitório sempre ameaça. Ai, mamãe, deixa que eu pulo no carrito. E do caixa também. Vou para a cozinha. Testar a qualidade da comida. Eu vi o quê? É comida de sempre qualidade. Veremos. O porco engorda com o olho do dono. Quer se fartar, gulosa? Esse picadinho está um pouco apimentado demais, hein? E sabe, não precisa adoçar. Assim, ó. Atenção! Me assustou, comercindo. Devem ir até o salão no restaurante. Para ver uma coisa muito fora do normal. Faça o favor de me chamar de seu alaô. Posso saber o que está acontecendo, alaô? Seu alaô. Vá por uniforme ou rua. É isso mesmo. Oxe, hoje eu estou aqui como cliente. Este rapaz, o alaô, é o meu neto que há muito tempo estava desaparecido. Eu tenho evidências disso. Ah, o alaô? Mas então o senhor é rico. É, essas roupas são um disfarce para que eu pudesse investigar. E as pistas me levaram até a pensão. É, eu fui abandonado na porta da igreja. Com essa criança foi deixada uma correntinha com a imagem de Santa Clara e um rupi. Por isso eu gostaria que hoje ele comesse do bom e do melhor e que fosse tratado com todo respeito. Na verdade, o alaô não é neto desse homem. O alaô, junto com a generosa, eles acabaram ali achando essa medalhinha. E ela acabou ali colocando na cabeça dele ideias para que ele fingisse, né? Que ele que era o neto perdido. Mãe, isso é uma loucura. Ouviu, vovó, não viu? Quero ser tratado como cliente. E a senhora, dona Olivia, fica sabendo que eu sempre tive horror pra trabalhar pra senhora. A senhora é faladeira, gulosa e fica agarrando esse cozinheiro medíocre na cozinha. Como um traidor. Aláô, você tá indo longe demais, alaô. Eu vou te colocar daqui pra fora, pontapé. Não, não, não. Não vai, não. Pra isso eu... Paga. Mas que nota. O que deseja, meu... Nossa, nossa. Nossa, querida alaô. Hoje eu quero como é que nem gente rico, viu? E a senhora, dona Olivia, quero que sirva a minha mesa vestida de garçonete. Nunca! Um momento. Vai recusar o pedido do meu neto? Ela vai servir. É, é, deixa eu colocar o de pôr, né? É, é... Nunca! Eu sou uma dama. Minha família tem brasão. Eu sou mais eu, eu tenho o poder. O que ele tá pagando é que a gente fatura uma semana. Na semana inteirinha? Você será uma bela garçonete. Que deseja? Coloca mais vinho no meu copo, por favor. Então eu vou tentar o cliente, Olivia. Alô, ela te deu emprego. Faça o favor de me chamar de seu alaô. Comecindo seu alaô. Olha que eu acho a Olivia muito boazinha, viu? Com esses funcionários. Principalmente com o Jorge. Com a Laura, ela nem pegava no pé direito. E olha o que ela recebe, né, gente? É fogo. Quando você ajuda um lascado. A cada momento, aqui, eu só vou tendo mais certeza disso. Ixi, eu tô achando esse bife um pouquinho mal passado, viu? A senhora, dona garçonete, pode levar pro fogo de novo? Pra você que roia ossos, até que está muito bom. A senhora, faça o seguinte. Eu levo o bife e passo no fogo. Vou dar uns cascudos. Você é alaô? Olha, Olivia. Olivia, aquele homem tá botando dinheiro na mesa. Eu sei que o alaô tá agindo muito mal. Fica linda de garçonete. O que você acha? O cozinheiro e a garçonete. Dá lupa. E a garçonete tem sangue azul? Papai! Galito? Você tem que ver uma coisa. Ah, é o que é? A mãe virou garçonete. Você tá até servindo a mesa? Ah, essa eu quero ver. É o bife. Raul! Olivia! Que seja vista como uma mulher batalhadora que está lutando pelo seu império, já que, como o Raul diz, o juiz acaba ali olhando vários detalhes. Então é ele que preste atenção nesse. Você está muito bem nesses trajes, sabia? Ela não precisa de elogios seu. Está bom, seu alaô? Achando que esse vinho não tá muito bom não, viu, Dona Olivia? O quê? Não tá bom por quê? Digamos que não está assim a minha altura. E você tem alguma altura, por acaso? Olivia, não trate assim os clientes. Trato como bem tento. Pobre é mesmo o inferno, né, não, Laura? Escuta aqui. Me trate com mais respeito, tá ouvindo? Se eu disse que não gostei, é porque eu não gostei. Agora vá lá dentro e troque o vinho. Se meu neto está mandando abrir o vinho, abra o vinho. Os experimentos. Ai, Bobô! Mas o que é isso? Vixe-maria, Bobô! O que é que está fazendo com meu neto, hein? Bobô, vai! Não! Não vai fazer nada? Me expulsa essa ousada aqui, vai! Ela só foi demais. Todo pra frente. Pega! Bobô! Bobô! Ai, socorro! Francamente, Olivia, quando o juiz souber que você trata os clientes assim, com certeza vai ficar do meu lado. Nem sempre o cliente tem razão, viu? É aquela frase lá que o cliente é o todo poderoso. Só quem vive assim na pele sabe que não é bem assim que funciona. Vou guardar o dinheiro. Poderia ganhar mais dinheiro se não tivesse perdido a cabeça com aquele fazendeiro rico lá. Tudo tem limite. Uma mulher de cozinheiro não é cozinheira. A mulher do cozinheiro é a patroa. Vem, me ajuda a guardar o dinheiro. Ai! É perigoso guardar o dinheiro todo em casa, Olivia. Ninguém sabe que o dinheiro está aqui. Ah, se não fosse você, nem sei o que seria de mim. Bobinha, você sabe que só pensa no seu bem. Eu pagarei as dívidas nos próximos dias. Ufa! Tomara que sobe pra um vestidinho novo. Ah, não. Deixa eu ver se eu entendi. O seu neto é o Roberval? É ele. E o Alaô? É, foi um alarme falso. O seu Romeu, ele é um grande fazendeiro. Apesar do golpe que os dois espertinhos tentaram dar, a verdade veio à tona. E o Roberval, o meu Roberval é rico. É, Vitório. Aprontou no restaurante pensando que estava rico. Oxe, era brincadeirinha, bichinho? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai, para! Vitório, Vitório, não faça isso. Ah, vai ficar contra mim, é não? Atirar pessoas pela janela é crime. Eles fizeram errado, mas a verdade já veio à tona. Não vai levar a nada a machucar o Alaô. É sim, Vitório. É, Vitório. E já que eu não sou nem rico mais, deixa eu voltar pro meu emprego, bichinho. O pior é que não dá nem pra ficar com raiva de um bichinho desse. É inocente, sabe? Depois do que fez, ainda quer voltar para o restaurante? Ah, que atrevido. É, naquele restaurante você não pisa nunca mais. Vem que leve o chão com a língua, safado. Você tá falando assim, sabe por quê? Porque eu obriguei a separada a me servir lá no restaurante como garçonete. Fica todo totói quando fala da separada. Agora vai voar. Eu ia perdoar. A minha chão corriga, eu fico fora de mim. Ai, minhas costelinhas. Vixe. Por que então cedo para o restaurante, dona Lívia? As contas que devo pagar estão lá, junto com o livro caixa. Vamos acertar tudo amanhã. Ai, mal posso crer que vou ficar livre das dívidas. Não vai gastar, tudo investido, viu? Nu, é que eu não posso ficar. Eu esqueci o caderno onde eu anoto tudo que eu recebi. Está no meu quarto. Pega pra mim? Toma. Pega a chave. Encontra você, Lívia. Cabecinha de borboleta. Deve ser esse aqui. Amanhã o livro vai poder pagar tudo. Ainda bem, né? Eu falo. Ele não ouve. Eu falo, ele não ouve. Vamos separar cada item. Como que pode se prestar a um papel desses, pular uma janela, gente? Que coisa mais feia. O Calito disse que o dinheiro foi numa caixa em cima do armário. Deve ser uma dessas. Você é mesmo a cabecinha de borboleta. Ah, Lívia, agora sim você vai ver quantos paus se faz numa canoa. Muitas boas tardes, Alahor. Ah, o Alahor. Oxe, Terezinha, você está se sentindo bem? Nunca me cumprimenta. E o que você está fazendo aí, parada, que nem um dor de pausa, hein? Eu vim tomar a fresca. Você está esperando alguém, Terezinha? Não. A vila está completamente vazia. Não é bom que fiquemos parados. Vamos, Alahor. Boa menina. Umas cenas dessas, alguém pulando a janela em uma vila assim tão ampla, é de cair os butiá do bolso. Oi, seu Raul. Vem visitar sua ex-mulher? Vem visitar a família. A dona Olivia não merece. É uma dama que vive correndo atrás do cozinheiro. Não sabe como me parte o coração. Como a Olivia não está, eu vou voltar ao trabalho. Até mais ver. Ah, seu Raul. Se fosse eu, o receberia de braços abertos. O senhor é um pedaço de homem. Eu agradeço o elogio, dona generosa. Até mais ver. Mesa, foto, papel, papel. Eu não queria falar com a senhora. Aqui é a toalha de mesa. Sou eu, dona Olivia. Ô, Vitória. Olha quem está aqui. Cliente. Que eu nem vou para pedir perdão, não sabe? Tá bom? Ô, Vitória, bota esse o abusado para fora daqui. Bota. Faça isso não, Vitória. Olha o dinheiro que saiu subindo na minha cabeça. Pobre nunca come melado. Quando come, se lambuza todinho. Vem lá. Vem. O Alaor voltou? Ele quer voltar, mas nem que ele limpe esse chão com a língua dele. Tenho a pena de mim, dona Olivia. O Alaor é um garçom experiente. O Alaor não fica. Dona Olivia, faz isso comigo não. Eu sei que a senhora não é uma carrasca, não. Levanta, levanta. Não pode ninguém ajoelhar, vai. Conra as calças que veste. Vai botar teu uniforme. É, vai lá, vai lá. Vixe Maria, que a senhora é igualzinha a uma anja lá do céu. Vai logo, vai, vai, meu filho. Oi! Nós queremos abrigo até o fim da taxa. Vamos pra cozinha. Ai, mas a senhora é uma santa no altar. Vai, vai, vai. A bichinha é sempre muito boa. Só é doidinha, né? Mas tem que manter o charme. Fazer ali um não quero, não me toca. Mas no fundo ali, esse bloco de gelo não tem nada de bloco de gelo. Ai, Vitória, o restaurante é um sucesso. Fez as contas? O que tenho guardado é o suficiente pra pagar as dívidas. Acho até que sobra pra um vestido novo. Já vai gastar, Olívia? Borboletas têm asas. Flores têm pétalas. Mulheres têm vestidos. Bem, talvez até eu queira fazer um terno. Pois eu vou precisar de um terno, sim. Um bom terno. Pra quê? Vai a algum velório? Pro nosso casamento no Uruguai. Meu processo de separação ainda não terminou. Logo, logo, nós vamos poder ficar juntos. Pra sempre. Mal posso esperar pra chegar em casa. Amanhã. Amanhã não deverei mais a ninguém. Parabéns, patroa. Parabéns, cozinheiro. Eu não piso nunca mais nesta casa, filho. Já vai tarde. Oh, que houve? A dona Ofélia ofendeu a gente. Vovó, brigou com os vizinhos? Foram eles que brigaram comigo. Sua avó adora uma briga. Hoje ganhamos um bom dinheirinho. Ficou rica, mamãe? Quem dera. Carlito, entra com a sua irmã, vai? Eu já vou em seguida. Eu não. Vou deixar a senhora sozinha com o cozinheiro. Vai logo, vai, Carlito. Vai, vai. Não vai botar, não. Boa noite. Boa noite. Amanhã eu pago tudo. Depois, o que eu ganhar será pra manter o restaurante e pro nosso futuro. Eu vou poder aumentar o salário de todos vocês. Você sabe que eu não me importo. Mas eu não me importo. Sem você, o restaurante não seria um sucesso. Hoje você não está uma vespa. Mas uma abelha fazendo mel. Uma abelhinha. Uma abelhinha. E é realmente muito bom estar com uma pessoa que te faz ser uma pessoa melhor. Até pensar nos funcionários. Ela está pensando. Se fosse a Olivia de antigamente, nada disso passaria pela cabeça dela. Só falta crescer, tá? Esse maço aqui. Ai, Carlito. Graças a Deus. Socorro! 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 É a Olivia gritando? A separada deve ter visto uma barata e já está aos gritos. É cheia de numitóx. Você viu nela, Vitória? O que está esperando? Vamos todos. Vamos. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Ai, meu Deus do céu! O que foi? Olivia! O que é? O que houve? Isso aí, dona Olivia? Ai, foi... 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 Ai, Vitória. Olivia, conte logo o que aconteceu. Foi roubada. Ei, bicho! Todo o meu dinheiro. Não, 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 sumiu. Sumiu? Como sumiu? Você não deve te olhar direito. Vem ver com seus próprios olhos. Vem, Vitória, vem. É. Só fiquei com a féria do dia. Eu sempre disse pra você colocar esse dinheiro no banco. Vai brigar comigo? Logo agora? A Vitória, a mamãe está arrasada. Perdoe-me. O dinheiro se foi, mas nós vamos ganhar mais. Tava ali, Vitória. O Carlito já perdeu a inocência de uma criança faz tempo, né? Uma criança sabendo, ele vendo toda a situação, ela conta. Uma criança, ela é espontânea, ela abre a boca mesmo. E ele não. Diante disso tudo, ele consegue se manter firme, sabendo de toda a verdade. Mas é isso, gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Abertura